Eu gostaria muito que você não se comportasse como meu seguidor, mas como meu aluno de gestão da emoção. Talvez um dos mais complexos programas para que o nosso eu se torne o tanto quanto possível autor da nossa própria história, protetor da nossa mente, a gente que financia a saúde emocional e uma mente livre e criativa. Vamos falar aqui sobre as 10 mais importantes habilidades socioemocionais que você deve vivenciá-la, experimentá-la e treiná-la no portfólio da sua psique, da sua mente, da sua emoção. Primeira habilidade, resiliência. Muito se fala sobre resiliência, mas pouco se conhece. Resiliência é um termo da física que nós, da psicologia e da psiquiatria, nos apropriamos. O material resiliente, ele mantém, ele preserva a sua identidade diante das pressões ou estresse. O elástico, você estica e ele volta ao seu tamanho original, pelo menos próximo a ele. Um vidro parece tão duro, mas um pequeno trauma, o estilhaça. Muitas pessoas são como um vidro. Arrogantes, autoritárias, egocêntricas, mas um pequeno estresse os tira do ponto de equilíbrio, estilhaça a sua segurança. A água é muito resiliente. Não discute com ninguém. Ela contorna os caminhos e supera os seus obstáculos. Você se comporta como um material rígido, quando alguém te contraria, te critica, te rejeita? Ou você se comporta como uma água que contorna os obstáculos e não se curva a dor, e não compra aquilo que não lhe pertence? Aquele obstáculo não é dela. Se não é dela, ela apenas o contorna. Mas quantas pessoas, milhões e milhões delas, tem uma emoção cuja saúde é vendida por um preço vil? Uma contrariedade furta a sua tranquilidade? Uma crítica estraga ou compromete a sua semana? Uma traição compromete ou encarcera uma vida? Você é resiliente? Se não é, precisa aprender a ser. Você é imperfeito, vivendo com pessoas imperfeitas. Você vai ser frustrado ao longo da vida, mas não compre aquilo que te não pertence. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. As pessoas mais íntimas podem ser aquelas que mais vão te decepcionar. Mas isso faz parte do jogo da vida. Não queira que elas correspondam sempre às suas expectativas, porque você também as frustra. Você também as decepciona. A resiliência, portanto, é tecida em nossa psique quando você não se curva a dor, número um. Quando você não compra aquilo que não te pertence, número dois. Quando você entende que a tua paz vale ouro, o resto é lixo, número três, quando você é autônomo. Quando a liberdade sai das páginas dos livros e até do dicionário e entra nas páginas da sua mente. Assim, verdadeiramente, você vai treinar a resiliência e vai conhecer essa palavra tão comentada em pros e versos dos livros de filosofia, de psicologia, dos livros de ficção, mas que não entra nas páginas do coração emocional. Seja livre, seja resiliente, aprenda a usar essas ferramentas. Livre-arbítrio, tão falado, tão comentado, não faz parte do portfólio, da história de milhões de pessoas. Diante disto, quero te dizer que raramente tenho tempo para dar conferência e falo isso com muita humildade. Às vezes demora cinco anos para aceitar um convite, mas eu quero te convidar para você ser meu aluno e quero que você também convide os seus amigos para se inscreverem neste canal.